Fala Erika, minha parceira, bora jogar um Yu-Gi-Ohzinho? Yu-Gi-Oh está fora de moda, eu só jogo Magic. Sai daqui, esquisita! Eu gosto de cheiro de gasolina. Pô, minha parceira, dá pra gostar dos dois. Yu-Gi-Oh sempre será eterno. Yu-Gi-Oh é para fracos, Magic é o bagulho, minha parceira. Como ousa. Que estranha, ela joga Yu-Gi-Oh! Alô, estamos em 2024! Ninguém nunca vai te aceitar jogando Yu-Gi-Oh. Eu não te reconheço mais. Pedro, eu ouvi falar que ela gosta de Yu-Gi-Oh. Ha ha, em pleno 2024, gostar de Yu-Gi-Oh, que piada. Eu gosto de cheiro de gasolina. Sotoku, me disseram que você gosta de Yu-Gi-Oh. Nessa escola de elite, não permitimos Yu-Gi-Oh. Você ficará preso até aprender que Magic é o bagulho, minha parceira. Mas que caceta, dá pra gostar dos dois. Dá pra gostar dos dois. Ah, mas que mundo é esse que não podemos gostar de Yu-Gi-Oh. Ah, eu nunca me envergonharei de acreditar no coração das cartas. Vocês irão pagar por isso. Rica, você e essas vadias irão pagar. Eu juro. Irão pagar. Agora você está livre pra gostar de Magic, Sotoku. Magic é o bagulho. Olha as melhores jogadoras de Magic da escola. Liga, vinde! Bora jogar o Magic, parceira. Finalmente aprendeu sua lição, é? Mas é claro, Magic é o bagulho, amiga. Eu gosto de cheiro de gasolina. Não se preocupe, garota da gasolina. Eu resolvo isso. Então você admite que Magic é melhor que Yu-Gi-Oh? Mas é claro, minha parceira. Obrigado por ter mostrado isso a mim. Mas que delícia! Eu gosto de cheiro de gasolina. É isso aí, vagabunda! Enfiou Magic no seu furico. O que disse? Eu acredito no coração das cartas. Crepe! Eu gosto de cheiro de gasolina!